Sejam todos muito bem-vindos ao canal, hoje eu entrei na conta de um inscrito muito humilde que tem a calça angelical aqui no Free Fire e nunca gastou diamantes eu vou estar realizando o sonho dele de gastar dimas pela primeira vez pra deixar essa conta muito mais insana se liga só, ele tá com 266 emblemas do passe level 51, nunca comprou o passe de elite em personagens ele só tem os gratuitos com certeza eu vou pegar o melhor personagem pra essa conta ficar muito top vou comprar o passe e zerar todos os eventos aqui no cofre vocês vão ver que ele tem poucas skins foram todas gratuitas aí também essa aqui não tá completa essa aqui foi gratuita aí através do airdrop essa aqui tropinha ele conseguiu gratuito e esse aqui conseguiu aí no evento com muita sorte gastando 9 diamantes que foram do lobby já vou deixar nesse pacote do ouro royale e eu desafio vocês a bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo se pegar 10 mil likes eu vou estar doando um gift card de 50 reais pra um comentário aleatório pra vocês aproveitar o bônus de recarga diamante e também vou escolher outro comentário aleatório pra mim fazer o próximo vídeo de amanhã gastando mais de 6 mil diamantes aqui no Free Fire então quem quer ser o próximo já comenta deixa o like compartilha pra todo mundo pra gente bater essa meta rapidão e ser o próximo ganhador aí consegui fazer recarga diamante e ao total eu consegui 7 mil dimas bora coletar mais diamantes aqui e eu quero saber quem são os humildes que vai assistir o vídeo completo até o final que eu vou lançar algumas dicas aí pra você estar conseguindo ganhar o sorteio mais fácil 7.600 dimas eu acho que eu vou conseguir deixar essa conta muito gemada doidão mano será que é hoje? ah não amanhã eu já consigo escolher um pacote aí ó na minha conta principal e ele também consegue escolher na conta dele qual é o evento de recarga? vamos coletar aqui ó vou pegar as 10 caixinhas aqui do coração pra mim tentar pegar o pacote do Sr. Sanidade já vamos abrir essas caixas aqui doidão será que já veio de cara mano? ó esse beer do Petlontreta mano tomara que seja o Sr. Sanidade ó veio uma mochila aí e a granada viajantes do tempo já vou deixar equipado e eu já vou explicar pra vocês como ele conseguiu pegar a calça gelical sem gastar nada de diamantes vamos vir aqui na loja comprar o melhor personagem o mais brabo de todos se liga só doidão vamos comprar o personagem Alok todo mundo gosta vocês não tem noção aí de quantas pessoas me mandam mensagem no Instagram pedindo Alok e pra quem não me segue no Insta vou deixar o link aqui na descrição bora todo mundo me seguir que eu tô com 96 mil seguidores quase chegando na meta de 100 mil seguidores conto com o apoio de vocês Tropinha se liga só doidão chapéu de palha eu vou pegar nas caixas já vamos lançar a braba aqui ó vamos pegar 10 caixinhas dessa aqui que eu quero pegar o chapéu de palha eita doidão não veio ainda mas eu consigo trocar aqui ó eita chapéu de palha aí insano já consegui pegar eu tentei a sorte de pegar outro mas não veio vamos tá pegando também deixa eu ver quais são as caixas essas caixas aqui ó caixa surpresa que eu vou tentar pegar a skin do coelhão topzera demais imagina a combinação que vai ser calça angelical com a skin do coelhão será que vem mano vem 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 eita mano mais uma caixa de loot bora pegar mais 10 caixas aí lembrando Tropa o like de vocês ajuda muito e se cada um que estiver assistindo o vídeo deixar aquele like compartilhar o vídeo pra todo mundo a gente bate essa meta rapidão se liga só tô com 17 tokens ainda falta pra gente conseguir falta 33 tokens pra conseguir o pacote tinha mais as caixinhas aqui do comandante bora abrir essas caixas aqui vamos tentar a sorte mano tem que vir pacotizão insano Tropinha tá difícil doidão será que a katana kendoka tá na promoção bora eita mano só tá vindo tokens depois eu compro mais caixas não bora de cara aqui então comprar mais caixas vamos pegar mais caixas aqui aí já veio o pacote comandante ártico caraca doidão será que veio outro pacotizão insano mais uma parte da skin feminina eu acho que eu tenho preciso de mais 20 tokens doidão mano tem que vir Tropa aí tá de boas eu sei que tem essas caixas aqui no evento food truck então não vou pegar mais bora pegar mais caixas do coelhão aqui bora pegar mais 20 Tropinha vou deixar mais 20 lá no cofre depois eu vou no evento food truck pegar mais caixas também e com certeza a gente vai pegar esse pacote pro moleque vamos ver o que que tá na promoção aqui ó se liga só doidão vou pegar a Katana Kendoka braba demais pra continha ficar insanamente insana já tem a calça angelical se liga só doidão insana vamos tá pegando aqui o emote também cadê o emote trono mundial que é topzera demais quem gosta do emote trono mundial deixa o like aí pra mim saber antigamente a galera curtia muito usar se liga só sobrou 4 mil diamantes será que eu vou conseguir pegar hoje a parede de gel da parede de gel angelical dei aquela bugada insana Tropinha as vezes é por causa do aparelho quando eu faço manutenção aí então me desculpem mas se vocês acharem engraçado aí tá de boas mano se liga só bora pegar essas eita mano já vou pegar esse pacote aqui ó executora das sombras pacote da os pacotes da incubadora caixa surpresa aí pra tentar pegar o emote aliás o pacote do coelhão bora pegar mais ticket da incubadora e o emote flor do amor pra conta ficar top cadê mano será que eu pego a skin do dino pro moleque já vou pegar não pode faltar 300 diamantes já peguei a skin do dino bora pegar mais caixa surpresa aqui agora eu vou dar aquela conferida insana se tá gravando tá de boas vamos vir pro próximo e aí tropinha se liga só já vou lançar a braba primeiro passo de elite que foi comprado na conta do moleque bora pegar esse pacote aqui ó riso macabro tentem adivinhar aí comentem aqui embaixo quantos pacotes de skin eu peguei pra quem assistiu o vídeo completo até o final vai conseguir responder algumas perguntas que eu vou fazer principalmente ó quantos pacotes de skin eu peguei eu acho que eu vou pegar uns 8 ou 10 pacotes então acompanha o vídeo aí tropinha já peguei o pacote ali insano que é o riso macabro parede de gel dos maníacos também mais caixinhas aí do coração eu vou pegar esse pacote aqui ó guardinha rosa tropa essa loja aqui food truck tá valendo muito a pena mais caixas do coração bora pro próximo e aí doidão o que que eu pego aqui mano bora pegar a skin da panela também muito top vou pegar todos os pacotes de skin mano do céu será será que eu vou chegar 10 pacotes de skin bora pegar já peguei o besta graciosa aquele pacote é muito top eu peguei o pacote também insano da coelha do mal o pacote outonal insano também consegui pegar e agora mano bora pegar essas caixas aí ó baladeira que eu quero tentar pegar o pacote insano também do comandante flamejante sobrou 1819 diamantes já vamos vir aqui ó conferir tudo que tem na conta do moleque tropinha se liga só ele tem essa skin aqui da M4A1 cataclismo é permanente aí o moleque conseguiu no suar tem mais algumas skins aqui ó vou mostrar pra vocês doidão essa aqui também é permanente eita mano topzera demais deixa eu ver se ele tem alguma skin da escar da grossa também não da famas ele tem essa aqui dourada da AK ele tem essa skin também foi tudo no suor aí tropinha se liga só tem essas duas skins aqui também essa foi gratuita aí do do cronos eita mano já vamos lançar a brava olha só a skin da panela skin da panela e melancia topzera a skin da katana kendoka já vou deixar equipada em coleção vocês vão ver todos os emotes que o moleque tem já coloquei aqui o emote do trono mundial já vou deixar equipado também o emote flor do amor e ele tem esses aqui tropa esse emote aqui rebolando até a alma é insanamente insano eu gosto demais família vamos ver as mochilas que ele tem tem poucas mochilas mas com certeza no passe a gente já vai pegar uma mochila insana mano essa caixa de loot aqui é muito top já vou deixar equipado e família ele conseguiu pegar a calça angelical aqui no free fire com aquele giro grátis que veio no último evento muitos de vocês eu acho que conseguiu pegar ou poucos comentem aqui embaixo quem foi o sortudo que pegou a calça angelical com apenas um giro grátis é muita sorte mesmo tropinha se liga só já vamos estar vindo então zerar o passe aqui pra ele coletar tudo do passe quer ver deixa eu até conferir aqui tropa às vezes se eu clico errado ali já era para de gravar do nada vamos coletar tudo vai chegar aí a 350 emblemas do passe caraca doidão moleque joga muito e amanhã galera eu vou estar gemando a conta de vocês se a gente bater essa meta de 10 mil likes rapidão será que a gente bate conto com o apoio de vocês se liga só 366 emblemas do passe bora coletar tudo aqui rapidão já vou deixar equipado o skin e o banner pegamos a skin feminina também prancha mano era para mim ter deixado aquela prancha equipada skin da granada caixa de loot já vou deixar equipado também pedra da evolução a mochila também do passe topzera e veio aí o pacote masculino e 5 caixas do passe hoje eu quero pegar um cubo mágico ou o pacote do smoke do smoke se liga só doidão e agora para onde a gente vai vir vamos vir aqui então no cofre eu vou estar abrindo essas caixas que a gente pegou será que vai vir o cubo mágico ou o pacote do smoke tropinha deixa o like aí para fortalecer lembrando 10 mil likes vou doar um gift card de 50 reais para um comentário aleatório também vou escolher outro comentário aleatório para me fazer o próximo vídeo de amanhã gastando mais 6 mil diamantes aqui no free fire então quem não deixou o like já deixa aí e principalmente quem não for inscrito no canal já se inscreve bora mano ó vem a skin a skin do pet mano quero pegar a skin do pacote do smoke ou cubo mágico e agora eita bugou bora vem cubo mágico cubo mágico mano do céu acho que veio não veio a máscara feminina e o chapéuzinho insano bora vem o cubo mágico ou o pacote do smoke vem doidão tem que vir vem o ticket do diamante royale comida de pet o que eu quero comida de pet tropa bora tentar pegar o pacote do comandante flamejante e agora doidão uma parte da skin feminina bora tentar pegar outro chapéu aí aí pegamos o óculos do alok muito top e a máscara do rei caveira também agora tropinha com certeza vai vir a skin do coelhão pra gente lançar aquela combinação insana vem mano skin do coelhão tem que vir tropa mano do céu veio bastante tokens eu acho que eu já consigo pegar a skin do coelhão bora pegar o pacote senhor sanidade mano do céu não veio vamos vir aqui então tentar fazer as trocas caraca mano mais um pouquinho eu já pego o pacote do comandante e eu vou pegar vou mostrar pra vocês agora que eu vou conseguir pegar aqui mano o que que faltou tropa caraca mano aqui sim aí vou conseguir pegar o pacote do coelhão brabo demais aí ó mais um pacote insano pra conta do moleque tá ficando gemado ou não eu acredito que sim comentem aqui embaixo o que que vocês estão achando pessoal bora comprar mais caixinhas aqui ó que eu quero pegar o pacote do comandante flamejante que esse pacote é brabo demais doidão bora 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 ter que vir mano quantos que falta bora mais três caixinhas aí e agora já pego só três caixas vem 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 eita mano olha só o tanto de token que veio tropinha aí peguei o pacote insano a conta dele tá ficando braba demais aqui no freefaz e quem tá gostando aí deixa o like pra fortalecer bora pegar essa skin da granada muito top também estrela luminosa já vou deixar equipada família vamos lançar a braba aqui ó quer ver chapéu de palha a gente já tá faltou chinelinha calça rosa doidão a gente não pode deixar de pegar aquela combinação humilde aí ó eita doidão já peguei e vamos ver como é que ele tá agora tropinha se liga só chinelinho calça angelical catana kendoka chapéu de palha só a jaquetinha aí é aquela simples eu acho que foi por estilhaço mas a gente vai trocar abrindo todos os pacotes vamos vir nesse evento aqui bússola eu vou jogar apenas 4 vezes pra tentar pegar o pacote aí família me desejem sorte eu quero pegar esse pacote ou a parede de gel ou os diamantes bora lá doidão tem que vir mano vamos 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 eita mano veio só caixinha agora bora 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 af doidão bora mais duas eu me esqueci que aqui vinha as caixas do comandante flamejante tropa bora última tentativa aqui caraca doidão aí veio alguns diamantes tropinha veio 100 dimas já peguei o pacotezão insano bora jogar a última vez então mano de novo peguei o pacote mais diamantes será que eu jogo mais uma bora jogar mais uma de 10 só veio as caixinhas vamos jogar um giro especial eita mano tá de boas se liga só doidão esse evento pra vir a parede de gel tá muito difícil eu acho que a Garena acabou trolando a gente aí tropinha bora pegar a skin do do pet prancha paraquedas sobrou poucos diamantes aí pra mim tá gastando no próximo evento mas tá de boas já vamos vir aqui então deixa eu ver qual é o outro evento que tem aí tropinha eu acho que essa semana vai tá vindo aí as camisas de time e com certeza vocês vão gostar demais deixa eu só confirmar a informação aí tropa e aí eu já vou tá anunciando aí pra vocês que eu vou chamar várias contas de inscritos aí pegando várias camisas de time eu sei que eu sei que muitos de vocês gostam bora lá doidão vamos tentar a sorte aqui mano deixa eu vir primeiro nesse evento aqui galera cadê mano nesse evento aqui ó vou gastar poucos dimas aí mas vamos tentar a sorte tropinha quer ver ó bora lá doidão quantos dimas eu vou gastar aqui mano do céu esses dois eventos aqui é muito difícil de pegar o pacote principalmente esse aqui doidão a gente gasta muitos diamantes e não veio o pacote principal bora tô tentando a sorte aí galera ó peguei um um emote aqui tá de boas bora a última tentativa então já era sobrou 100 diamantes e eu acho que eu vou tentar pegar um pacote aqui no sorte royale vou mostrar pra vocês agora se liga só doidão um pacote por apenas 99 diamantes vai vir aí eita doidão veio esse pacote aqui mas tá de boas custou apenas 100 diamantes e agora doidão incubadora a gente consegue pegar alguma skin galera deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ó essa skin será que eu consigo trocar aqui mano eu consigo pegar um projeto já vou pegar mais uma skin insana da incubadora grafiteiros vou pegar essa skin aqui ó eita mano a continha do moleque já ficou muito gemada então tropa o vídeo de hoje já tá no final vamos abrir todos os pacotes aqui ó e ver o quanto essa conta ficou braba no frifas doidão deixa eu colocar alguma jaqueta aqui insana mano não vamos fazer o seguinte vamos ter que abrir então os pacotes as caixinhas também mano do céu tomara que venha uma máscara permanente não veio bora tentar pegar o pet brabuíno aí também tem 10 caixas vem mano brabuíno sim do pet esse birro do pet também e agora tropinha nessas caixas aí será que vem o outro pacote que faltou doidão mano peguei agora o pacote comandante falamejante sendo que eu já tinha doidão eu não acredito se eu soubesse aí eu não tinha nem comprado aquelas caixas lá se liga só doidão mas tá de boas vamos tentar pegar o pet do lontreta agora vem a skin do pet se liga só o tanto de pacotes de skin que eu peguei tropinha mano do céu é muita skin e a conta tá ficando gemadona demais olha só doidão contem comigo 6 pacotes 12 12 pacotes pelo menos eu peguei uns 12 ou 13 pacotes e a conta ficou brava demais caraca doidão será que essa aqui vai pra cá patropa olha só doidão mano do céu vamos abrir todos esses pacotes aqui esse aqui é do ouro royale ele já tinha esse aqui a gente pegou fácil também o pacote do coelhão pra gente fazer aquela combinação insana Alice maravilhosa pacote chapeleiro do passe também brabo demais esses pacotes aqui são de cada personagem se eu não me engano besta graciosa grafiteiro comandante comandante arctico se eu não me engano eita tropa não me lembro bem executora das sombras astrólogo riso macabro e agora o pacote comandante flamejante que eu peguei duas vezes tropinha se liga só doidão já vamos lançar aquela combinação insana aqui na conta dele vou deixar aqui o ocleans do alok já está bora colocar uma máscara então vou deixar essa máscara aqui mano vou fazer o seguinte olha só a combinação que eu vou deixar na conta dele só para fazer aquela trollagem caraca doidão cadê o peitoral aí do coelhão tropa mano do céu estou bugando está aqui pacote do coelhão brabo demais eita a calça rosa ficou top mas eu vou deixar angelical para a gente lançar aquela combinação insana na conta do moleque se liga só doidão depois é só ele trocar a máscara e aí será que ficou gemada a conta do moleque eu acredito que sim família deixa eu ver se no sorte royale a gente consegue pegar a skin do diamante royale está com look baixo eu acho que não então tropinha o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado compartilha para todo mundo grupo de whatsapp facebook instagram para a gente bater essa meta rapidão e ter os ganhadores então fiquem com esse vídeo que está na tela que é muito top para quem não assistiu ainda e até o próximo vídeo de amanhã que eu vou estar gemando a conta de um de vocês falou fui e e E aí